Um homem foi preso depois de tombar um caminhão furtado durante uma fuga na BR-376 em Apucarana nesta madrugada. O Gabriel Alves tem as informações ao vivo? Ô meu querido Micael, vamos lá pro nosso querido Gabriel ao vivo, direto do nosso portal tarobá.com.br. Os detalhes, Gabi News. Vamos lá, Marília, e boa tarde pra você, a todos que acompanham o nosso Tempo Quente. Esse homem teria roubado esse caminhão em Mauá da Serra, em um barracão. E aí, segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse homem estaria visivelmente embriagado e tentou fugir com esse caminhão quando foi abordado pelos policiais. Tentou continuar fugindo, bateu em um guardrail e tombou esse caminhão da BR-376 em Apucarana, entre Califórnia e Apucarana. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse homem foi encaminhado para a delegacia. Além disso, ele vai responder por alguns crimes constatados a princípio, como furto de veículo, embriaguez ao volante, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. E aí, esse homem já prestou depoimento para a polícia, ele foi encaminhado à Polícia Civil, e no depoimento ele tentou justificar mais ou menos o que ele fez. Vamos ouvir. Eu vim da casa da minha mãe, daí eu parei lá em Mauá, minha mãe mora em Imbau. Daí eu parei lá em Mauá, e como eu conheço o Mungão, o quadro todo, aí eu peguei e tomei uma bolinha e falei assim, eu vou entrar dentro do caminhão, eu vou dormir. Daí eu entrei dentro do caminhão, liguei o somzinho e deitei para dormir. Daí eu peguei e puxei, assim, é um momento de loucura. Eu puxei, assim, aquele, o quebra-sol, a chave estava lá. Eu falei, ah, eu vou dar uma volta lá em Pucarana. Aí, mas só que eu não fiz assim por querer roubar, foi bobeira minha. E daí eu peguei e acabei, e como eu não dormi ainda, aí eu acabei caindo com o caminhão, assim, eu bati assim na ribanceira, assim, no guardião, sabe? Exatamente, Marina, então, uma situação um pouco complicada, é o tanto quanto esquisita, mas os detalhes você pode acompanhar no nosso portal tarubar.com.br. Ô, Gabriel, ele estava bem na hora que prestou o depoimento aí, fi? Aparentemente, nem um pouco, viu? É, está meio pastoso, não está? É, então, parece que ele está meio passado, né? É.